Foda, 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 me respeita, linda, pera que você se foda, 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 pera que você se foda É putaria, foi do jeito que ela gosta, que tem vários criminosos, poçando na criminosa É só pentada, só pentada de 40 na faixota, aqui tem vários criminosos, poçando nas criminosas É só pentada, só pentada de 40 na faixota, é só pentada, só pentada de 40 na faixota Ai quer foder com os criminoso, quer sentar pros cria Vem ser minha vadia, vem ser minha vadia, nós que patrocina a putaria todo dia Vem ser minha vadia, vem ser minha vadia, nós que patrocina a putaria todo dia Tem umas que dão uma fodinha, tem outras que dão uma foda bem dada Tem umas que é só rapidinha, tem outras que é transada, várias gozadas Tem umas careta que não usa nada, tem outra safada que sofre um skunk E as que não transa, não diz trans e as transantes Cês toça a cachorra, cês toça a cachorra E o pau que você é, tem outra bota na boca Cês toça a cachorra, cês toça a cachorra E o pau que você é, tem outra bota na boca Cês toça a cachorra, 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 cês toça a O que é isso?